E olha só gente, após roubo, adolescente Se esconde dentro de uma geladeira Mas foi pra... Acho que ele tava com a cabeça quente pra esfriar a cabeça E ele foi... Ei Luiz, presta atenção Luiz Luiz tá assistindo a gente, viu? Raimão, dá um abraço pra ti aqui, ó Tá vendo? É, ele chega lá e fica com onda Mas assiste a gente todo dia Ele, a neném e a esposa Um abraço Ei Luiz, como é que tá o programa aí Luiz? Luiz? A cama tá muito pouca, muito bom mesmo Como é? Luiz, tu tá é rouco O programa tá muito pouca, muito bom mesmo Ah, tá bom Luiz Pois é gente, esse adolescente foi apreendido dentro da geladeira O caso ocorreu na cidade de José de Freitas O adolescente teria entrado Como é? O caso aconteceu na cidade de José de Freitas O adolescente teria entrado e saqueado uma loja de variedades no interior A polícia estava, viu Marcelo? A polícia estava em diligências E o adolescente tentou se esconder dentro de uma geladeira velha Eita, rapaz, ainda bem que não foi dentro da nova E o Tony Silva tem mais detalhes Quem espalha pra gerar é o meu amigo Rafael Vai, Fafá! Após ser acusado de vários arrombamentos na cidade de José de Freitas Distante cerca de 53 quilômetros ao norte da capital Um menor foi apreendido por agentes da guarda municipal da cidade De acordo com as informações, os agentes ao chegarem na residência Se depararam com uma situação no mínimo inusitada Pois o jovem tentou se esconder dentro de uma geladeira Mas foi capturado e conduzido até a central de flagrante de Teresina Para serem lavrados os procedimentos cabíveis Mais informações com o secretário de segurança do município, Antônio Abreu Logo cedo fomos notificados desse arrombamento do comércio aqui no centro da cidade As equipes da rodanda, a guarda municipal, caíram em campo Fizeram o levantamento, foram no sistema de monitoramento Que a gente tem aqui no município E já conseguimos identificar os autores Passamos em Atabusca, na cidade E logo em seguida foi feito esse flagrante De um dos indivíduos entrando em casa E a equipe já entrou em seguida E não conseguiu encontrá-lo dentro da residência Mas, lógico, se os policiais viram ele entrar Com certeza ele teria que estar lá Deram a busca mais minuciosa E para surpresa da equipe A porta da geladeira estava entreaberta E o indivíduo dentro da geladeira É uma ocorrência típica Nunca tinha acontecido Para ser sincero, nunca nem vi Falar de uma ocorrência desse tipo Na área da segurança pública Mas a polícia, mesmo surpresa, fez esse papel Prendeu o indivíduo Recuperou os objetos furtados Encaminhou mesmo ao sistema prisional Ao delegado para fazer o procedimento E restituir os objetos ao proprietário Que foi lesionado E a equipe da Rotam Estão sempre de prontidão Vale ressaltar também Que esses indivíduos Eles são reincidentes Esse mesmo aí da ocorrência Já foi preso por mais de seis vezes Por o mesmo crime É furto É nada Um especialista em arrombamentos A comércio aqui no município Mas a polícia está fazendo o seu papel Está aprendendo e atuando A comércio aqui no município Obrigado.